O ápice da palestra está em uma palavra. Compaixão. É uma palavra que às vezes a gente não usa tanto. Por que a gente está usando a palavra compaixão? A gente costuma muito usar uma outra palavra que é empatia. Certo? Quem trabalha na área de produtos, nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito sobre empatia. Certo? Inclusive sobre a empatia que a gente tem que ter com pessoas diferentes de nós, etc. A gente ter o respeito ao ouvir a pessoa e não atropelar. Isso é ter empatia. É algo que eu julgo... Tá bom. Agora já é treino. Eu vou falar um pouquinho. Espera aí. É o seguinte. Eu acho que é o recado mais importante. Então, vamos lá. Para aproveitar que vocês estão prestando atenção aqui. Quem não está prestando atenção, presta atenção aqui. Que agora é o importante. Vamos lá. Eu julgo que empatia é algo importante para quem trabalha na área de produtos, claro. Porque quem trabalha na área de produtos tem que ter empatia com quem vai usar o produto, tem que ter empatia com quem está pedindo coisas para o produto, para os seus stakeholders, para quem vai desenvolver o produto. Sensacional. Acho que empatia é mais do que isso importante para a humanidade. Se a humanidade tivesse mais empatia, a gente teria menos brigas, menos guerras, menos confusões. Enfim, eu ensino isso para as minhas filhas desde pequeno. Tenho duas meninas, já vai aparecer na foto aí também. Estou vendo um filme lá. Eu falo, olha só lá, teve empatia. Não teve empatia, atropelou. Quem viu o manifesto? Quem viu o manifesto? Quem não viu o sujeiro? Aí tem o personagem lá, que é o Zeke. Não é isso? Zeke, ele tem tipo um superpoder, que é um superpoder da empatia. Se vocês, né? Aí um monstro, elas falam, ah, as duas viram, né? Olha como é o superpoder dele, que é da empatia. Muito legal. Porém, compaixão é mais do que empatia. Qual é a diferença entre compaixão e empatia? A empatia, você sente a dor da pessoa, né? Você se coloca no lugar dela. Já compaixão é algo que te faz agir em prol de aliviar a dor dessas pessoas. Então, quando a gente começa falando de empatia, eu acho que foi até um tema muito comum e por isso que a gente deu uma guinada total aqui na apresentação pra gente falar desses pontos. Que a gente até conversou, cara, será que é o momento de a gente falar isso? Porque a gente fala muito sobre empatia, sobre vestir a caminha, ou sobre usar o sapato da pessoa. Mas o quanto de fato a gente faz pra resolver a dor dessas pessoas? Quanto que a gente tá disposto a investir o nosso tempo pra resolver a vida dessas pessoas? Então, acho que agora, com a apresentação, a gente pode seguir. Pronto. Talvez... Então, vai ser um... Pá, deixa eu ver, tá? Já adiantei aqui. Beleza? Bora lá? Muito rapidamente aqui, né? Vamos... Tanto aqui... Esse é o nosso triatleta! Fala aí, Dan. Sua família inclui dois personagens aqui, né? Esse é o Cookie Warrior. Quem gosta de cachorrinho, eles são os cachorros magrinhos. Eu sou pai de pet, né? Então, a manutenção que eu faço do meu albin, como eu mantenho a minha cabeça, a minha mente, a minha alma ali no meu bem-estar, nadando, pedalando e correndo. Então, principalmente porque, assim, eu decidi por que que ser ruim em um esporte se eu posso ser ruim em três. E, assim, ao longo da minha vida, sou formado em propaganda de informação, cai na área de produtos, assim, cara, por consequências, assim. Então, eu sou designer de paixão, então, tanto tudo isso da forma e da função de resolver problemas, eu acho que é algo que se transformou na minha vocação aqui. E já resolvi problemas em algumas empresas, inclusive, a K21 e hoje, pro time de Global CX, no Gimpaz, né? Ainda sabe o que ele fez, tipo, a gente tá numa jornada, assim. Vou pular algumas coisas aqui, já pegando o gancho do que você falou. Boa! Minha família, como eu falei, né, as minhas filhas, a Carol tá com 17, ali é foto da Bia completando 11 anos, é uma coisa que eu converso sobre empatia o máximo possível, minha esposa que é fisioterapeuta, osteopata, aqui as coisas que já foram ditas sobre mim, tem os QR codes aí do LinkedIn, quem quiser se conectar, apareceu também do Zé, quem perdeu, perdeu, pelo menos o meu tem aqui, depois vocês procuram ele lá, com certeza, no LinkedIn, tá? Tem essa brincadeira que a gente resolveu fazer, era o esquenta, mas o esquenta já foi tão rápido, aqui eu vou fazer rápido. Essa não é a brincadeira da forca, é a brincadeira da raiz quadrada, né? Então, a brincadeira era um pouquinho diferente daquela tradicional de criança, porque eu que vou dizer a letra, vocês têm que dizer sim ou não, se tá naquela frase ali, ok? E à medida que vocês vão desconfiando qual é a frase, vocês vão estar cada vez acertando mais, tá? Então, a, sim, não, óbvio que eu vou enforcar quem, Zé? É isso que eu vou enforcar, gente. A, o, sim, ufa, e, sim, sim, vocês têm que começar a tentar adivinar aquela frase, tá? Não é só chutar, né? Não acho que a galera quer me enforcar mesmo, né? É, também pode ser. B! Não é pra eu falar pra todo mundo, pô! Meu Deus do céu, aí você tá com a brincadeira da pra todo mundo. Se eu tivesse um ouvido de dinheiro dos mil céus, eu já ia dar pra fora assim. D, pronto, eu tô com o meu, Rá, C, C, D, não, R, C, S, Não! Não! T! Não! Não tem mãozinha, tá? Tem pezinho, mas não tem mãozinha. É, I! Não! Não! D! Não! T! Qual é a próxima? Vai aparecer? É W, não, M, e W pra matar, claro, né? Não ia deixar eu matar. Então, claro, como já foi dito aqui, olha, logo nisso, que sai um cine aqui, comece pelo porquê. E é por onde a gente vai começar a nossa história aqui, tá? É, mas o mais importante é que eu continuo vivo, não tô machucado, tô bem aqui. É só um xizinho. É, tá tudo bem. Gente, eu acho que isso, essa narrativa que a gente vai trazer aqui é uma narrativa muito legal e tem muito a ver comigo. E, inclusive, assim, um dos feedbacks que eu recebi na minha vida, assim, de reforço positivo, que é um que eu levo, cara, quase todos os dias, foi... A Rafinha tá aqui ainda, Rafinha? Não, já foi. Foi a Rafinha. Ela chegou, assim, eu tinha conhecido ela um dia antes, no outro dia ela chegou pra mim e falou assim, velho, cara, você tem um superpoder que é, cara, você fugou a informação que eu trouxe e no outro dia você tava aplicando um negócio aqui. Eu peguei aquilo, trouxe pra consciência e falei, putz, cara, eu gosto muito de experimentar as coisas, né? E era algo que eu nunca tinha trazido pra consciência, assim, e esse feedback, assim, cara, pra mim, ele faz parte do meu dia a dia. Então, tudo que eu aprendo novo, eu olho sobre o prisma de aplicar. Então, inclusive, aqui tem coisas, e hoje aqui eu estou validando uma hipótese e uma experimentação de uma hipótese que eu tenho aqui. E tive a oportunidade aqui de, foi 2021, né? 2021, 2021, 2021 ali, de parear com o Toledo na criação aqui de alguns materiais pro treinamento ali, de acesso PO. E aí, assim, na minha jornada, cara, eu já li naqueles materiais e dando ideias e trazendo conteúdo. E eu, cara, como é que eu vou por isso em prática, né? E nesse momento, eu estava ali, passando por um momento que eu estava mudando de emprego. Eu falei, cara, eu vou aplicar isso agora, né? Então, eu estava na fase de case, então, seleção de produtos, vocês sabem, passa. Durante uma... durante todo o período de entrevista, você faz entrevista de cultura, você faz entrevista de... com a galera de people, com a galera de... Cara, uma série de entrevistas e o case depois. Eu falei, cara, eu vou usar exatamente as ferramentas pra validar a hipótese. Então, a minha hipótese ali é que o que a gente tinha feito naquele... naquele tema do acesso PO, ele servia pra que eu conseguisse mudar de emprego. Então, eu usei algumas técnicas do próprio treinamento pra aplicar no case. E aqui teve sucesso, né? No caso. E aí, eu entrei no Gimpass. Então, as ferramentas que eu basicamente usei no meu case, foram algumas delas que a gente vai passar hoje aqui, durante a apresentação. Inclui ali Golden Circle, mapa de empatia, né? Tanks de decantação, test carving, broader product definition, que é mais um conceito que é uma ferramenta, né? Tem ferramenta que apoia. Value Proposition Canvas, Edge Roadmap. Então, são coisas que estão com o conteúdo do treinamento, por exemplo, e por que que todos foram usados pelo ZR para apresentar o case, né? Na última entrevista dele lá, no trecho final da entrevista dele, pra entrar no Gimpass. Então, cheguei lá, né? Cara, consegui passar no processo. E o Gimpass tem um modelo no board, que eles usam esse livro aqui do Michael Watkins, que é os primeiros 90 dias, né? Inclusive, é uma leitura bem legal, assim, sobre... que aborda bastante uma pessoa que está trocando de contexto, trocando de empresa, ou até mesmo está assumindo uma liderança de negócio, produto. E aí, ele faz esse modelo com base nesses 30, 60, 90, onde você tem desafios ali ao longo desse período, até você fazer ali um on-boarding dentro da organização e mudanças que você quer trazer ali pra dentro da sua carreira, né? E aí, a hipótese que eu tinha aqui, no começo, quando eu cheguei, era que o porquê... Quando o porquê é forte, as pessoas superam os contos, né? E aí, assim, no dia 1, eu cheguei lá e, cara, o meu sentimento foi muito louco. Até porque eu estava com Covid no primeiro dia. Mas eu falei, cara, vamos lá, mas foi o meu Covid super leve e tudo mais. Mas também eu só descobri que era a Covid depois, que tinha passado. Então, eu estava bem. E, assim, eu cheguei e quando você tem acesso às coisas, eu cheguei, cara, e eu tinha, tipo, 15 reuniões marcadas, assim, no meio de ali. E, tipo, não eram aquelas reuniões, tipo, ah, é um on-boarding daqui, é um on-boarding... Tipo, cara, eu fui ver o assunto, várias pessoas, assim, e atrás, tipo, cara, discussão de prioridade, discussão de discussão aquilo louco. Então, eu senti que eu cheguei atrasado. Então, eu já estava chegando, assim, com os diminuídos atrasados da coisa, né? Então, assim, quando eu cheguei e olhei o panorama total da coisa, a gente tinha ali, mais ou menos... Era um time, cara, com 35 pessoas ali, e, cara, todos os stakeholders. E tinha um backlog único com 40, 440 pedidos. Então, assim, cara, tinha 440 coisas pra fazer, 15 pessoas querendo que eu ajudassem a priorizar essas 440 coisas, né? E aí, o que gerava isso de consequência? Então, as pessoas se sentiam... Sentiam a cobrança muito alta, porque, cara, tinha muita coisa pra fazer. Além disso, quando você tem muita coisa pra fazer, e você tá ali no dia-a-dia, cara, você perde a percepção do sentimento de entrega. Porque, quanto... Quantas ideias vocês acham que uma pessoa tem por dia, mais ou menos? Fala aí, Tu, quantos que você acha? Tem uma estatística que fala que um time de pessoas criativas, né, de knowledge work, esses somos todos nós aqui, a gente consegue ter 100 ideias por hora. 100 ideias por hora. Cara, 100 ideias por hora. E, assim, como o Fê, que trabalha no contexto de atendimento e CX. Então, a gente tem, mais ou menos, ali, umas 15 pessoas diretas, né, que são líderes das operações, divididos. Então, imagina, quantas ideias essas 15 pessoas têm por dia pra colocar dentro de um backlog que, cara, tá aberto. Qualquer, pode colocar qualquer ideia ali dentro. Sem processo, sem frutos. Então, é muita ideia. Então, a pessoa fazia... Enquanto os engenheiros ali trabalhavam em uma ideia, cara, já tinha mais cinco. Mas uma, a gente tinha dez problemas a mais. Então, o senso de entrega ali fazia com que as pessoas, cara, se sentissem mal aproveitadas, mal utilizadas, e, consequentemente, saiam do tipo. E, passo? Tem uma frase de efeito que a gente fala, né? Mal do século XXI. Atenção! Você que está prestando atenção aqui, ou não está agora prestando atenção? Mal do século XXI para todo o knowledge worker, todos os trabalhadores do conhecimento. A demanda, ela é sempre muito maior que a nossa capacidade de emprego. Todos nós aqui temos muito mais coisas pra fazer do que tempo disponível pra fazermos. Por isso, quem trabalha com produto tem que saber dizer muitos não. Certo? Aliás, a frase serve pra vida, que a gente vai morrer sem ter feito tudo o que a gente queria fazer. Certo? E a tendência é ser sempre assim, né? Então, quando eu olhei lá pro livro e vi os 30, 60, 90 e os objetivos que eu tinha no onboarding, percebi que, cara, o problema ali não era só o meu onboarding. Tinha muita coisa acontecendo. Era muito mais do que aquilo que a gente estava vendo, né? E aí, acho que o primeiro passo ali que a gente olhou, sabendo que tem que começar pelo porquê, era o propósito do GymFast. Hoje o GymFast tem como propósito tornar o albino universal, tornar o bem-estar universal. Cara, é um propósito incrível quando você pensa sobre o aspecto humano da pessoa. Legal. Deixa eu só fazer um comentário. Muito maneiro, né? Três palavras desse propósito, né? Quem trabalhou nesse propósito, não sei quem foi, se chegou lá já estava pronto, né? Já estava pronto. Incrível, né, não, cara? Eu achei um propósito... Fiz tal, né, Lucas? Num cliente agora, que não tem ninguém deles aqui, eu posso falar. O pronto está gravado. O propósito, como é que é o propósito dos caras? Era atingir metas através, baseados nos dados, através de pessoas empolgadas e como é que você... Tudo ali é verdade. Mas você não quer empresa do mundo. Que porcaria de propósito. Mas tudo bem, a gente tem que elogiar. Tem que elogiar que foi pelo menos alguma coisa que a gente tinha feito antes de chegar lá. Enfim, bora. E aí, pode passar todos. E aí, assim, então, chegando ali pelo primeiro passo, a gente juntou ali algumas dessas pessoas. Cara, a gente rodou o Golden Circle. Que, cara, super simples, começando ali pelo porquê, como e o quê. E aí, ali, logo de cara, a gente viu, cara, que tinham propósitos diferentes. Então, em todas as conversas ali, quando eu cheguei e fui perguntando para as pessoas, tipo, cara, qual que é o propósito do seu áudio? Qual que é o propósito do que você faz? Qual que é o propósito do seu time? Cara, das 35 pessoas que eu perguntei, eram 35 coisas diferentes. E poucos deles estavam conectados, de fato, com o propósito do digitais. Mas, 36, eram 35 pessoas que eu não estava de férias, era isso? Tipo isso, né? Eu sou meio ruim de matemática. E... Você quer falar a frase como ficou? E aí, eu acho que assim... Deixa eu ler, então. Posso ler? Pode ler. Olha como ficou legal. Eu sou do grupo dele ali, né? Eu trabalho lá, tem a ver com o CX e tal, né? Facilitar acesso ao elbidão dentro. E isso é muito importante, tá? Porque, quando a gente chega... Vocês sabem disso, né? Vou falar coisas que, certamente, vocês sabem. A gente trabalha muito com motivações intensas, e uma delas é o propósito. Quando as pessoas se desconectam do propósito, elas ficam desmotivadas. Mas, para nós, os desesperos, quando a gente chega nas empresas, você está trabalhando o quê? Nisso, por quê? Para fazer aquilo, por quê? Ah, porque me mandaram fazer. Ah, porque minha área sempre foi assim, e tal. Então, a gente tem que buscar o porquê das coisas. Tem várias formas de fazer, e essa técnica que eu tenho, no próximo slide, eu vou falar dela. Mas, no final, a gente quer conectar, às vezes, as pessoas não sabem nem o propósito da sua organização. Qual o propósito da sua organização? Ah, aumentar o lucro em vítima ou não. Esse é o objetivo, é o propósito, né? De impérsia, se propôsia, botar um propósito curto, com três palavras. Não é possível que as pessoas de impérsia não saibam o propósito dela, porque é curto, é óbvio, né? Mas, mais do que isso, eu tenho que conectar aquilo com o que a gente faz. Então, a conexão que eles geraram chegou nesse texto aqui, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Facilitar acesso ao well-being. Acreditamos que a melhor forma de suporte é eliminar a necessidade de suporte. Já começa fora da caixinha, né? Desafiamos todas as falhas da experiência que oferecemos aos nossos clientes e assumimos como missão eliminar todos os obstáculos no caminho para acesso ao bem-estar. Nós o desafiamos, revolucionando a forma como fornecemos suporte por meio de soluções inteligentes, elegantes, intuitivas, centradas no ser humano e seguros. Nós apenas nos importamos muito. Junte-se a nós nessa jornada. Vamos dar vontade de trabalhar lá, piscar. Não é não? É aquela coisa, de novo, do Simon, né? Como falou o Zé, o Simão Cínico. É justificativo porque a pessoa vai te acordar de manhã. Por que eu vou botar o tempo fora da cama? Cara, por causa disso aqui. Legal? O mais legal que... Bom, de tudo isso a gente vai falar dos benefícios também, mas eu acho que tem muita questão do engajamento também. Ali da pessoa em criar. Então, o processo que a gente fez ali, por mais que nesse momento a gente pergunte um número muito grande de pessoas, cara, a gente teve discussões muito grandes, eu acho que o fato de todo mundo ali engajar, mesmo para criar esse grande e muito... o big e grande circle aqui, eu acho que trouxe ali também para as pessoas essa conexão com aquilo que tem de casa. Então, é muito importante que a gente garanta que tudo o que a gente faz está alinhado com esse propósito. Então, vamos dizer, saber o propósito mais alto dos difíceis, como que a gente ajuda a conectar isso no nosso dia a dia. Funções simples, básicas, acionáveis durante o dia a dia. Legal. Eu cheguei a pensar na palestra, meio que ensinar, tem aquela coisa meio de cacoete de dar aula, assim, né? Não vou fazer isso, tá? Mas preciso saber que existem coisas técnicas para fazer. Então, tem, claro, o livro muito conhecido do Simon, né? Que é o Comece pelo Porquê. Não tão conhecido como ele, tem um outro livro que é Encontre o Seu Porquê. Onde ele ensina a técnica, que é essa que o Zé L. aplicou. Vocês vão ver que vai aplicar mais de uma vez aí na historinha, vai aparecer. E que a gente ensina lá no Access Bill, que é a técnica de como a gente faz para usar o Golden Circle e chegar nesse propósito. Então, quem quiser saber mágica, tem os vídeos, tem o próprio livro, etc. Lembrando, isso aqui, acho que é interessante que as pessoas não confundem, não confundam nunca mais propósito com objetivo. A maioria de vocês já deve saber disso aqui, mas vale reforçar. Propósito é sempre algo inspiracional. Aquela inspiração de botar o pé fora da cama. É uma linha do horizonte. Por que eles falam que é uma linha do horizonte? Porque você vai desprever essa linha do horizonte e você nunca vai chegar nela. Você vai continuar montando, ela está sempre à sua frente. Não é algo que você vai alcançar. Não é isso. Diferente do objetivo. Porque aí sim, normalmente, a gente vai trabalhar, por exemplo, a bom prazo, para o ano, para o trimestre. É um passo na direção desse propósito. Legal? E mais de tudo gerado por iata. Tudo aqui a gente usou, vamos fazer propaganda do... Só se eu fizer com a piada. Pode ser. Pode fazer. É, a gente está usando o Bink. A piada do Bink, a piada da época do Bink surgiu. Quando o Bink surgiu, sabe o que significa Bink? B-I-M-G? But it's not Google. E aí, gente? Eu acho que o grande ponto desse começo desse trabalho, né? Então, de falar ali do primeiro dia, de tudo que foi acontecendo, foram esses primeiros trade-offs aqui. Uma hora que a gente trouxe esse propósito, que a gente trouxe ali as visões do como que a gente atinge, o que a gente entrega para o cliente ali, para perceber e para atingir esse propósito nosso, automaticamente várias coisas ali que a gente tinha foram, cara, descartadas. Foram fazer parte e não estar dentro desse grande objetivo que a gente tinha. E não só isso, mas como a inspiração e a motivação das pessoas, do porquê ou por trás, de tudo que elas fazem no dia a dia, aqui não é aquele resolver, né? Igual o Faze disse ali, a pessoa se sentir inspirada e motivada todo dia. Isso não existe. A gente é humano e só de ser humano a gente está errado. E aqui, então, eu acho que esse propósito, ele trabalha com o gatinho. Então, de tudo que você faz no dia, cara, tem um porquê por trás. Se você está fazendo alguma coisa que não te leva até aquele porquê, cara, é muito fácil você ter um convite para conversar com a pessoa que está te pedindo aquilo. E isso tanto falando de time, das pessoas de produto, das pessoas engenheiras, de todo mundo que faz parte desse ecossistema de entregar valor para o cliente. Então, a construção de confiança também. Então, eu estava chegando no Dream Pass, cara, apesar de eu conhecer uma ou outra pessoa ali, cara, eu estava tendo uma relação de construir essa confiança, principalmente com os stakeholders, as pessoas de negócio ali, os times que já estavam ali, que tinham pessoas que estavam ali há muito tempo. Então, isso foi começando a gerar uma conexão muito grande e principalmente ali para a gente estar melhor alinhada e ter uma visão melhor. Então, uma hora que você tem esse norte, que você olha o seu propósito, cara, você tem uma série de benefícios. E aqui eu estou falando de um tangível, que é descarte, né? Então, a gente, de produto, a gente sabe como é importante descartar a coisa, né? Significa que a gente não está investindo o nosso tempo em algo que não vale a pena, mas também esses intangíveis, que são coisas que, no dia a dia, foi, cara, resolvendo aquelas coisas que eu disse do jerk. Então, o próprio pitch aqui que a gente fez, que eu estou lendo brilhantemente, leu ali, do time, a gente fez para todo o Dream Pass. Para que as pessoas se conectassem com o nosso propósito, entendessem o que a gente fizesse, cara, a gente estava com uma porrada de vaga aberta. As pessoas começaram a vir querer ajudar a gente com esse propósito. Inclusive, a gente está com vaga aberta também, galera. Desculpa, mas pode procurar lá. Posso? Por favor. Não sei se eu mentira, mas... Agora vamos lá, primeiros 60 dias, passados 30 dias, agora novo ciclo de 30 dias. E aí eu acho que já conecta um pouco do que a gente estava falando ali da compaixão, né? Então, nos 60 dias, nos primeiros 60 dias, cara, a hipótese que a gente tinha de sentir a dor, ela é super válida, só que como que a gente age para resolver essa dor. Então, a hipótese que a gente tinha é que a compaixão é o direcionador para a gente resolver o problema das pessoas que estão por trás daquilo, né? O bem como o Fê, o meu trabalho começa quando alguém tem um problema no Dream Pass. Então, só no networking aqui, três, quatro pessoas já trouxeram aqui alguns feedbacks da experiência e tudo mais, e, cara, fiquem à vontade para me trazer também. Esse é o meu trabalho, resolver os problemas no Service Delivery. Então, falando dessa primeira hipótese aqui, tudo que a gente... O que eu encontrei, assim, logo de cara, que é uma coisa super legal e bastante desafiadora do Dream Pass, é que a gente tem gente no mundo inteiro, então a gente fala com diferentes culturas e a gente sabe que o hábito de consumo das pessoas são diferentes em diferentes países. Então, todas as conversas que eu comecei a ter, cara, tinham pessoas que eram mais pragmáticas, que iriam direto no número, tinham pessoas que, cara, eram mais no campo imaginativo, tinham pessoas que, cara, gostavam de ser mais visuais e outras que tinham um comportamento ali um pouco mais reativo. Então, cara, eu encontrei, assim, pessoas dentro de todas essas que eu falei de diferentes perfis. e na conversa ali, eu não fui diretamente perguntando para as pessoas, tipo, cara, qual que é a sua proposta? Como que você faz? O que você faz? Eu fui criando essa relação com ela, cara. E, cara, eu descobri que tinham pessoas que criavam beterraba, fazer vodka de beterraba na Rússia, assim, umas histórias muito doidas. E a cultura, por ser diferente, confuso, era um desafio. Tudo que as pessoas falavam ali no CERN, elas pediam a jornada do cliente. Então, cara, a gente precisa trabalhar na jornada, a gente precisa trabalhar na jornada. E também ali, cara, diversos contextos, demandantes, pessoas. Então, era tudo ainda um grande épico, assim, né? E a consequência que a gente tinha, cara, era um altíssimo custo de coordenação. Então, imagina você resolver problemas de todas as pessoas, olhando para uma jornada, um único processo, uma única experiência, sem a gente considerar que, por trás de tudo isso, existiam pessoas. Então, como eu estava falando ali, tudo que a gente faz, nós, pessoas, entregamos coisas para as pessoas. Por mais que a gente desenvolva e a nossa entrega seja uma linha de código, seja um produto, seja uma pomodity, cara, a gente faz isso para pessoas. E, às vezes, a gente deixar ou ignorar algum ponto de vista, a gente pode passar despercebido de alguma coisa. Então, não é só a persona. O que mais está envolvido? Não só o stakeholder. O que mais está envolvido? O time. As pessoas que fazem parte. Não só as pessoas que usam, mas as pessoas que entregam, as pessoas que operam, as pessoas que gerenciam o produto. De modo a modo. E como que a gente faz para ter esse prisma é diferente de um prisma apenas da gente, claro que, resolvendo o problema do cliente, mas também olhando que por trás existe uma pessoa e um propósito. E aí o grande ponto, né? Se você quer realmente saber o que acontece com o seu produto, o melhor caminho é o atendimento. Porque é lá que você vai sentir qual que é a dor do pessoal. É lá que você vai ver o problema. É lá que você vai sentir qual que é a urgência do problema. Então, assim, não olhar o número bruto de tickets ou o número bruto de pessoas. Cara, você sentir de fato quem está do outro lado que essa pessoa sente. Tipo, isso é um empatizado. Certo? E aí aqui, nesses primeiros dias, a gente começou a fazer ali todo esse processo de shadowing em CX. a gente ouvir ali os atendimentos e... Eu fiz uma pergunta quando ele estava escrevendo isso pra mim. Falei, cara, legal, porque a gente fala muito para os clientes, né? Vão lá para o atendimento, atende as pessoas, ouve, fala, não faz sentido. Certo? Aí ele falou assim, não, tuve, a gente vai shadow. Falei, pô, as pessoas não estavam numa zona de conforto para falar direto com o cliente. E existiam alguns problemas de segmentação também do contato, que as pessoas poderiam atender uma pessoa que elas não conhecem a jornada. Então, a partir dali, a gente começou a encontrar alguns caminhos para a gente otimizar isso. E aí o que eu falei para o Toledo é que o entender é diferente do aprimorar. Nesse momento, fazer o shadow, que eu acho que é a primeira fatia, para, cara, amanhã você tem que chegar no trabalho e falar com a pessoa de atendimento para ir ouvir o que essas pessoas estão falando. Porque é diferente de você já sair com atividades, já priorizar, já, cara, montar, botar isso no backlog. Então, esse primeiro movimento, ele é para você entender tudo isso. E, cara, o shadow, ele é muito mais fácil do que você atender, do que você conhecer as macros, do que você ser treinado. Então, muitas vezes, a gente não está treinado para fazer isso. Então, eu mesmo, assim, por mais que eu tinha chego, li os materiais e tudo mais, eu não estava confortável para atender um ticket. Cara, eu ia chegar lá e quando a pessoa fez a pergunta, eu fiquei branco, assim, a sorte que eu estava em shadow. Mas, depois disso, a gente está instituindo processos dentro do Gimpass que toda pessoa de produto, não apenas PM, mas pessoa engenheira, mas pessoa de qualidade ou qualquer outra atribuição que tenha um toque para o produto, de atender, pelo menos, duas vezes por ano o cliente. E aí, atender mesmo, cara, entender o processo, entender o que está acontecendo, saber, mata o que tem e o que não tem. Porque ali, a hora que você sente a dor e a hora que você prioriza, essa é a ação que a gente espera quando a gente fala de companhia. Acho que tem o lance do Gellert também, né? Você, naquele momento, estava entendendo duas pessoas. Quem estava sendo atendido e o atendente. Você estava entendendo as duas. Se você só substituísse ela ali, talvez você não entendesse também o atendente. Exato. Então, e esse prisma é muito importante. Valeu por lembrar que eu coloquei até aqui para a gente falar. Isso. Que é a questão do CX e do IX, né? Então, hoje, no meu contexto de trabalho, hoje, os meus times, eles trabalham com essa pessoa externa, que são os end users, as pessoas que usam o Gimpass, os clients, que são as empresas que oferecem os benefícios e os partners, que são as academias. Só que eu também atendo a experiência para o lado de dentro. Então, todas as pessoas de atendimento, não só nível 1, mas também nível 2, né? Então, a pessoa do atendimento ali que fala direto com o cliente ou a pessoa que opera o produto para cada um desses, eu digo de operações, de client success e qualquer outras áreas, né? Então, os prismas que a gente trabalha e as oportunidades que a gente encontra, a gente olha para essas duas versões. O que a gente tem de persona externa e o que a gente tem de persona interna. Ter contato com a ex, então é bom, não é isso? Até o primeiro ex está de mão mentira. Eu fiz essa piada para ele. Eu não vou fazer a piada para ele. Eu sou muito bom de piada ruim. Eu sou muito bom de piada ruim. Vamos lá. E aí, assim, aí conectando, cara, 35 pessoas, 440 pedidos. Então, cara, era uma imensidão de coisas. E aí, de início, a gente tinha que, de alguma forma, sintetizar aquele pensamento. Aquelas conversas que estava tendo. Não numa pauta de reunião ali que você coloca tudo o que foi discutido, mas de alguma forma que depois a gente conseguisse utilizar isso como reuso, cara, para as priorizações e pelo contexto que no momento eu não tinha, mas que depois pudesse servir, né? Então, uma das ferramentas aqui que eu usei durante todas essas conversas é o tempo de decantação, né? É uma ferramenta criada pelo Danilo gargalhada. Cadê você, gargalhada? Não está aqui também? Você já teve aqui na frente. Eu ia falar para ele dar uma risada para vocês. Um olivinho aqui na frente que falou do W brain. Mas assim... Não lembrado? Baixinho? Baixinho? Eu ia fazer a piada, mas aí perdi a piada. Putsa, o baixinho, foi isso. É o grande problema. E aí, eu acho que o grande ponto aqui é... Toda conversa que você tem é uma oportunidade de você resolver um problema, certo? Mas você precisa ter foco quando você faz isso. Então, lembra que eu comentei que tinham algumas pessoas, cara, que eram super tranquilas de você abrir e fazer uma dinâmica e outras ali que eram super direcionadas já na pauta no que a gente quer resolver na reunião? Então, tudo que a gente foi conversando com essas pessoas, a gente foi preenchendo aqui o tanque de decantação, né? Então, acho que no próximo a gente explica. Pode. Vamos explicar aí para a gente, pode ser? Posso, pode ser. Então, vamos lá. O tanque de decantação, ele funciona como se fosse um processo de filtro, certo? Ele vai filtrando e aí você vai ficando algumas coisas mais focadas, mais precisas daquilo que a gente tem que fazer. Então, eu considero o tanque de decantação um dos processos de product discovery. Então, tem vários processos de product discovery. Tem, por exemplo, design thinking. Você tem user story mapping, tem lean inception, tem vários, certo? O tanque de decantação, ele se destaca por três coisas. Por que a gente na K21 usa tanto tanque de decantação ao invés desses outros todos? Então, um dos motivos foi ele ser muito enxuto. Ele o tempo todo te mantém enxuto. Quando você tem esses processos que abrem muito o leque, também tem suas vantagens, pode ter contexto que isso seja interessante, você pode gerar muita expectativa. certo? Ou muito compromisso. A gente não quer isso. A gente quer manter a coisa enxuto. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, além de a gente vai filtrando, eu não vou de novo fazer ensinar as exceções aqui, mas tem uma coisa que faz dele especial. Que a gente discute as métricas antes de discutir as ideias. vou repetir e tem gente já distraída e eu vou passar por aqui. Não tem jeito, eu vou sair do vídeo aqui. Está filmando. Atenção que eu vou repetir isso aqui. Métricas antes das ideias. Por que que é interessante discutir métricas antes das ideias? Pelo seguinte, se a gente discute a ideia e depois a gente discute a métrica, a gente pode ter uma métrica que é enviesada para dizer quanto que a gente andou da solução e não quanto está resolvendo o problema. então a gente fala do problema aí a gente discute quais são as unidades de medidas que a gente vai usar aqui para dizer que a gente está de fato resolvendo o problema que a gente está mitigando aquele problema. Nem sei qual é a ideia ainda. A ideia a gente discute depois. Qual é a métrica? E aí partindo dessa métrica aí sim a gente vai pensar na ideia. Então perceba que isso quanto isso mantém a gente enxuto e direcionado para resolver o problema. E finalmente ali é o foco. aquela próxima coisa a ser feita. Eu já ensinei um tanque de decantação em inglês algumas vezes e engraçado o nome. Você sabe como é o nome em inglês? Decantation Tank. Parece meio tabajada, né? Decantation Tank. É o nome mesmo em inglês. Decantation Tank. Enfim. Posso passar? Pode passar. E aí a gente trouxe também então aqui a conexão. Quando você fala do tanque eu acho que ao longo das conversas a gente foi trazendo propósito, trazendo os objetivos, entendendo o problema. e a médica que comprova aquele problema. E isso é uma boa ferramenta para você usar internamente. Então com as pessoas que tem o toque ali do seu produto. Stickholders, áreas internas e tudo mais. Agora quando você vai falar com o cliente na ponta, você precisa entender um pouco além simplesmente das visões que você tem. Então eu queria propor uma coisa para vocês agora rapidinho. Quero que todo mundo feche os olhos. Rapidão, rapidão. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que levante a mão aquela pessoa que falou diretamente com o cliente final nos últimos 30 dias. Para não ter julgamento aí dos amiguinhos que não fizeram e tudo mais. Pode abaixar a mão. Muito obrigado, gente. Então aqui o grande ponto, essa era uma hipótese que eu tinha também. Então mais aqui vai dizer qual foi o resultado que eu conheço que a gente ainda validou ou invalidou. Validou ou não ainda? Eu acho que eu fui enviesado porque eu fui na solução e não pensei na meta até antes, cara. Olha aí. Mais uma lição aprendida. Muito bem. Mas brincadeiras à parte, gente, eu acho que aqui para a gente falar e além da experiência do produto, entender como que aquilo se aplica na vida das pessoas. Então quando a gente faz esse mapa de empatia, a gente olha ali pelo que a pessoa vê, quais são as dores dela. Mas é muito importante você entender o contexto que o seu produto ou serviço está inserido no dia a dia dessas pessoas. Como ela consome e como que aquilo faz a diferença no dia a dia delas. Então mais uma vez, cara, toda conversa é uma oportunidade da gente ver, da gente revisitar e da gente aprender mais sobre essas pessoas. Por isso é muito importante que a gente fale com quem usa o produto. Então no contexto de quem tem as pessoas externas, cara, falar com essas pessoas. muito mais do que apenas segmentá-las, do que trabalhar as pessoas, do que você trazer isso de uma forma conceituada. Fale com essas pessoas. É o ápice. E foi um, assim, né, é engraçado, porque há um tempo eu já pensava nessa coisa de compaixão e aí, agora, assistindo a gente preparando, né, a palestra do Zé, eu trouxe compaixão, eu falei, caraca, eu já estou, né, foi sempre o que o Zé falou aqui, né, eu estava na dúvida se já estava na hora, as pessoas já estão preparadas para a gente falar sobre compaixão, porque a gente já está convencido da hora sobre empatia, né, mas talvez seja o momento de a gente começar a falar com compaixão para o próximo passo depois da empatia, né. Empatia é a capacidade de compreender e sentir as emoções de outra pessoa. Compaixão é um passo adiante, de agir para aliviar o sofrimento dessa pessoa. Então, compaixão mais que empatia. E aí, onde que a gente chega agora, né, então, depois de todos esses descobres, a gente viu, cara, que a gente tinha um grande golden circle, com quatro propósitos diferentes, e a gente tinha alguns problemas, né, de atender, de endereçar esses propósitos, então foi o momento ali que a gente fez a reorganização desses times, dessas pessoas, dessas streamlines que atendiam aqueles propósitos, para a gente conseguir se alimentar e trabalhar e comparar nas priorizações maçãs com maçãs, né. Então, por que que a gente fala maçãs com maçãs? Às vezes, quando você tem um contexto muito amplo, na sua priorização, o que você usa ali para se escolher se uma coisa é mais importante com a outra, cara, ela anula a própria priorização, porque você está falando de contextos diferentes, de jornadas diferentes, de propósitos diferentes. Então, a forma como a gente encontrou ali justo nos 90 dias foi a gente fazer essa rear. Todo mundo falou que eu estava maluco, né, porque eu estava na empresa, tipo, tinha, cara, dois, três meses ali no trabalho. Mas, assim, foi algo que a gente puxou, então a gente desenhou ali, começando, voltando pelo porquê, desenhando ali esses propósitos e a jornada e como que a gente dividia cada um dos times para atender aqueles propósitos e aquelas jornadas, né. E um ponto super importante aqui que eu acho que vale ressaltar, quando eu entrei lá, eu era um, quando eu cheguei, eu era a única pessoa de produto. Então, não tinha um time que olhava para a questão de produto. Então, aquele grande time de 30 pessoas era um time só, era um backlog, era um dia. Então, aqui a gente já estava falando de aplicar as técnicas que a gente tinha com o onboarding de novas pessoas. Então, com essa divisão de jornadas, a gente foi trazendo mais pessoas para cuidar de cada uma dessas pontas e todas as pessoas foram retroalimentando usando as mesmas ferramentas que eu tinha usado até então nesse momento da etapa que eu estava ali no dia em casa. Eu acho que esses lá tinham até aparecido antes, né? Pode ser. Eu acho que aqui, tá bom? Próximo. Ah, o fim dos 60 benefícios dos 60 dias, quais foram os benefícios? Cara, eu acho que o principal de todos aqui é o objetivo compartilhado, né. Então, acho que o Marlon falou de manhã sobre a questão de você, de quando principalmente as pessoas ali de engenharia não entendem o problema, se desconectam desse problema, tendem a resolver e utilizar ali a capacidade exploratória por ferramentas e outros métricos. Então, cara, esse pra mim é o maior finding do negócio. Quando você tem um objetivo compartilhado com as pessoas, você está com o mesmo objetivo, cara, a tendência de você convergir para o mesmo caminho é muito maior quando cada um tem um objetivo diferente. E tanto isso quanto a construção dos relacionamentos, então todas aquelas conversas, todas aquelas estruturas, você entender ali de coisas que você estava falando com os clientes, quanto também as coisas do dia a dia que você estava resolvendo a vida das pessoas e aí a quebra desse viés individual do repertório de cada uma das pessoas, então as pessoas elas têm um repertório de vida e elas tendem a usar esse repertório na hora de propor soluções e muitas vezes as soluções vêm enviesadas com o que essa pessoa já viveu, não necessariamente com o problema do cliente. E as oportunidades de melhoria imediata, né? Então, cara, durante as conversas eu fiz esse shadow durante uma semana, né? De início e eu fiz o primeiro foi durante uma semana e depois eu fiz alguns outros todas as segundas-feiras, né? E a gente percebeu que existiam alguns poréns ali que existiam alguns comportamentos. Então, segunda-feira, cara, todo mundo entrava em contato com o nosso atendimento pra trocar senha. Top contact reason era trocar senha. Que segunda-feira a galera quer trocar senha? Vai começar, carinho. É o dia oficial do Agora Vai, né? Vou começar agora. Tem pés, né? É o dia do Agora Vai Vai. É isso. Aí é assim, cara, qual que foi a solução, né? Se as pessoas estão querendo trocar a senha... A culpa é do iFood, claro. Só para o seguinte. É, então, e a parte boa diz que a culpa é do iFood e que os pedidos foram entregues e que o Fê não precisou acionar a jornada. Pegou tudo, né? É de segunda-feira, agora vai. E aí, assim, cara, automaticamente você viu o que era o problema. Reset de 100? Cara, qual que é a solução? Cara, por que o humano vai fazer isso? Bota-se no chatbot. Cara, a gente... A gente foi entender ali mas, cara, o que que tá por trás disso? E aí, conversando com os usuários ali, sentindo de fato o que tava acontecendo, cara, eram pessoas que nem sequer tinham criado sua conta ainda. As pessoas clicavam no reset de 100 porque era o primeiro item que tinha na árvore de contato. Então, por exemplo, imagina se a gente tivesse investido o tempo de automatizar isso no chatbot. Cara, a gente teria beleza entregado uma solução que, cara, com certeza seria usada, mas não resolveria o problema. certo? Então, acho que essas oportunidades... O balão de aniversário. O que? O balão de aniversário. Ah, do balão de aniversário. O balão de aniversário. E aí, o que que a gente fez? Então, cara, a gente sabia que existia esse problema. A solução que a gente teve foi que toda segunda-feira era como se a gente estivesse fazendo a inauguração do JimPass. Todas as pessoas que começavam a jornada de contato, a gente já direcionava ali com uma jornada específica para o problema de criação de conto, que não é um reset de 100. E a gente conseguia otimizar, cara, 20% do tempo total de atendimento ali com algumas coisas porque a gente conseguia endereçar melhor os problemas que vinham. Então, toda segunda-feira era como se você chegasse na faca e tinha uns balões assim, ó, seja bem-vindo ao JimPass. Cara, agora vai, né, gente? Agora vai. Então, a gente recebia essas pessoas já diretamente no hábito de consumo delas. Não necessariamente no ticket, no número frio e duro que a gente viu, né? E por último, cara, eu acho que é isso. A compaixão é uma alevação. Então, cara, quando eu fui falar com aquelas pessoas, eu sempre quero toda segunda-feira falar, agora vai. Então, eu falei isso por muito tempo, né? Mas agora eu tô numa fase que agora foi, né? Então, eu não consigo até agora. Agora foi. Muito bem, chegamos nos 90 dias, esse terceiro trecho de onboarding do ZL com uma nova hipótese. Cara, não é framework. Ou não é técnica, não é ferramenta. É a forma de pensar. E a forma de pensar é como você entende, como você se sente e como você age pra resolver o problema dessas pessoas. Então, cara, a gente já vem de revoluções aí onde a gente quer pegar o trabalho, otimizar ele ao máximo pra caber dentro da jornada de trabalho, criar um padrão, criar uma ferramenta e falar, cara, isso daqui serve pra todo mundo. Às vezes pode até servir pro momento que você tá ou às vezes não. Mas o grande ponto aqui é que independente da ferramenta que você vai usar ou o que você vai aplicar no dia a dia, pra mim e a forma como eu me enxergo, essas três palavras elas são super importantes no dia a dia. Então, cara, independente da ferramenta que você usa. Se você sente o que a pessoa tá sentindo. Se você entende o porquê daquilo lá. Se você age pra melhorar, cara, você pode usar qualquer ferramenta. Parafrase, era tolê do pai, o ser humano é soberano na ferramenta. Exatamente. Não contrai. E aí, no próximo aqui. Frase do meu pai que os motoristas de Uber quando eu pego eu detesto. Porque quando eu entro no Uber o cara fala sigo o Waze. Aí eu falo o Waze é uma ferramenta. O ser humano tem que ser soberano na ferramenta. Então, eu espero que você olhe para o Waze e tome a sua decisão. Até porque eu moro no Rio. Dependendo do caminho que eu sigo o Waze é risco de importe. Então, eu espero que você tome decisões, né? Ser humano. Por isso que a minha nota é tão baixa no Uber. E aí, eu acho que dos primeiros noventa, né? Então, com todas essas conversas a gente pegou ali 90% do que a gente tinha era de oportunidade interna. Então, cara, a gente olhava para aquele backlog ou seja, eram coisas que as pessoas de dentro da empresa tinham como assumption de que, cara, ia dar certo e resolver o problema. Cara, 90% significa que, cara, a gente ouviu muito pouco o cliente. Certo? E eu acho que esse daqui, cara, para mim era o principal. O roadmap confidencial. Cara, eu chegava lá e a galera cobrava cadê tal solução? Cadê tal solução? Cadê tal solução? Falei, o que que essa galera está falando, cara? Que solução? Cara, o negócio chegava para a gente e eu estava vencido, assim. Então, quando chegava para a gente já estava atrasado que alguém tinha intermediado a conversa e aí a gente, cara, foi conversando, conversando até uma hora que uma pessoa virou para mim e falou assim, ó, Zé, não deveria ser eu de falar aqui, mas tem esse documento aqui, ó. Cara, a pessoa apareceu com um roadmap ali que era secreto, cara, era conferencial. E tipo, a gente que trabalhava com o produto não sabia que tinha o roadmap. Então, tudo que a gente propôs, tudo que a gente estava propondo, cara, de problema ali, cara, existiu uma discussão ali. Beleza, a gente resolveu o propósito, a gente resolveu vários outros paradigmas ali. Ó, alguns fizeram uma cara de espanto, assim, nossa, coisa secreta, né? A gente, né, porque a gente tinha um trabalho com muitas empresas, várias vezes a gente falou com empresas que os resultados, por exemplo, eram secretos. Tem empresa aí, eu não vou botar vocês em situação fria, de fria, situações frias, mas tem empresa que quando a gente tinha, olha isso, tinha coisa, como assim, secreta, as pessoas não sabiam para onde ir. Certo? Então, teve lugar, olha que coisa interessante, uma empresa lá no Rio, uma empresa de Terezópolis que tinha uns dois mil funcionários que era no software que era para o Brasil todo e tal. Os donos eram dois diretores e a galera não tinha, a galera de produto, não tinha acesso aos resultados. Como assim? A gente foi investigar, investigar, chegamos os diretores, eram os dois fundadores, os diretores, os dois fundadores, então, ou seja, aquela característica familiar. A gente foi chegando na casa, sabe o que era? Eles tinham vergonha de quanto que eles faziam de dinheiro, vamos rir com os eles eram, entendeu? Aí a gente falou, não, cara, isso vai ser muito melhor para vocês, para vocês abrirem. Então, tá, cara, a hora que abriu, mudou completamente o paradigma da carregada de produto. Então, isso aqui faz sentido, então vamos parar de fazer aquilo, vamos começar a fazer isso, tá? É o óbvio, né? Mas as pessoas ficam medo, às vezes, de abrir as informações. Aliás, tem um termo que eu até comentei contigo, tá no Team of Teams, né? Que é um livro hoje citado, certamente o CFC vai citar esse livro aí quando a palestra dele é no final. E um dos características dele é Transparência Radical. Transparência Radical em casa, né? Internamente, Transparência Radical. Segue lá. É, e muito louco, né? Porque o que a gente estava fazendo ali e a gente não sabia era a gente estava desafiando o status quo. Só que a gente não sabia que tinha coisa por trás, né? E por isso que o foco, e eu acho que um grande paradigma que a gente mudou, inclusive, cara, demorou um tempo de construir isso esse ano, cara, foi a gente olhar para os resultados, né? Então, quando tinha esse roadmap secreto, cara, os compromissos, eles já tinham sido feitos. Então, a galera lá do Cilega já sabia tudo que ficava cobrando ali em cima da gente no tete a tete, né? Então, o foco era muito mais no que a gente estava entregando e muito menos no que, de fato, de impacto aquilo estava resolvendo, né? Pode passar aí, Rodrigues. Senhor. E aí, eu acho que, abrindo só uma aspas aqui, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, a gente passou do propósito, a gente falou das pessoas e começou aqui a falar do problema, a gente tem essa forma de chegar, né? Então, o café por si, ele é um commodity, né? Como dando exemplo. uma hora que você embala, você começa a trabalhar com um produto. Quando você serve esse café, vira um serviço. E a experiência, de fato, cara, é algo que compõe, algo que transcende o próprio serviço. O próprio produto do serviço, exato. E, cara, vocês estavam batendo foto direto. Eu achei isso muito maneiro, cara. Eu já botei em speech screen, já botei em outros lances, não vou bater foto nesses aqui, não? Bate a foto, vai ser um pouco. Tem duas propagandas aqui, mas o grande ponto é, cara, qual o problema que o produto de vocês resolve, né? Então, produto aqui, sendo como se fosse uma variável. Com o que você trabalha? Você trabalha com uma commodity, você trabalha com um produto, um serviço, ou você entrega na ponta uma experiência, né? Vamos passar aqui. Então, assim, sem entrar muito no detalhe, duas ferramentas que a gente usou pra resolver aqueles problemas que a gente teve, né? Então, um deles aqui é o test card. Então, essa é uma ferramenta que eu acho muito poderosa ali. Então, tudo que a gente tinha depois de quebrar o roadmap secreto, a gente usou aqui o test card pra gente conseguir transformar aquelas soluções que já eram as sanctions verdadeiras em próteses, né? E a gente dividiu isso entre um roadmap de produto. Onde cada um dos times olhava o seu propósito, os objetivos, eles tinham uma questão de período ali, mas sem taxar muito na data, mas muito mais sobre o que a gente estava trabalhando e qual era o nosso investimento e as métricas, né? Então, a gente tinha as métricas ali sobre o que a gente queria medir, o que a gente queria impactar, os desafios e as hipóteses que no final do dia a gente ia trabalhar. Esse aqui da direita tem um post do Magno sobre essa maneira de fazer roadmap de rachio. Se queria bater foto, eu vou. Ô, Toledo, eu acho que a foto não é de você não, hein? Trabalhando. Trabalhando. Então, assim, ao fim dos 90 dias, eu acho que a gente começou a falar muito mais sobre essa validação de mercado, então, cara, 90% de oportunidade interna é muita coisa quando você fala que existe muita oportunidade fora de caso que a gente tem que explorar. Toda a flexibilidade de adaptação com a quebra do roadmap, tinha um outro lance ali que eu trouxe que era a priorização no grito, né? Então, cara, eu estava falando com as pessoas, eu tinha a sensação que elas estavam gritando sobre o que elas queriam priorizar, né? E a gente trouxe muito mais a cultura do aprendizado. Então, a gente, cara, quebrando essas hipóteses e conseguindo trazer isso em pedaços menores, a gente conseguiu, cara, trazer ali com as pessoas de que uma solução nada mais se passava, nada mais é do que uma suposição até a hora que a gente valide. E o que que prova que aquela suposição passeia? Então, o teste de cardio veio a gente pra usar isso. E tudo que a gente fez foi sendo reutilizado durante todo o processo ali. Então, bônus, bônus! Depois de 90 dias, se passaram, na verdade, 638 dias. Por que que eu estou falando desse jeito aqui? É o meu pesado. Já são 638 dias que o Zé L não é mais da K21. Muito pesado. Certo? Então, diga lá, Zé L. O que eu posso? Nunca deixei de ser, tá ligado? Aí! Merece um abraço? Não merece? Não pode pro Chapão um abraço novo. Então, aqui, cara, e o legal disso é que, assim, quando a gente falou de fazer a apresentação, ele falou, cara, pega aqui os slides aqui do SSBO, vamos ver junto aqui o que a gente prova e o que a gente aproveita. E aí, no meio, eu vi um slide assim sensacional, que é o que a gente vai passar na sequência. E aí, cara, no mesmo dia, a minha líder chegou pra mim e falou assim, Zé L, qual que é um roadmap de 24? Cara, eu já imaginei ali que ela queria um, cara, isso, depois disso, depois disso, depois disso. E, cara, dessa vez eu vou fazer uma forma completamente diferente. Vou pegar aquele slide do Toledo e vou fazer um pitch. Então, a hipótese que eu tinha é que, quando essas pessoas pediam um roadmap pra gente, elas podiam, sim, esperar um gancho, mas elas não queriam isso. Elas querem ter clareza nas apostas que a gente tem, cara, pra eu ter certeza que a gente está investindo o nosso dinheiro naquilo que vale a pena. E, assim, no próximo slide, eu emulei aqui o que eu fiz, mas eu não posso mostrar, obviamente. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei essas apostas estratégicas que tinha na cabeça, coloquei nesse formato aqui, cara, e o meu pitch foi um pitch sem mostrar nenhuma questão temporal, sem mostrar nenhum tipo de informação, cara, de capacidade, nada, e sim, de fato, o que a gente acredita que é o futuro ali do time. Só que eu ainda não tenho uma resposta sobre isso. A única coisa que eu sei é que minha chefe que falou com o chefe dela, que falou com o chefe dela, parece que, cara, deu certo, mas eu acho que isso vai ficar pra próxima apresentação de trazer o resultado. talvez que, explicando rapidamente, que, claro, que lembra muito o formato de um story, dá pra vocês reconhecerem, mas tem uma coisa ali que é o ao contrário, inspirado na forma concorrente, e a gente vai falar sobre isso, a frase seguinte é esse olhar pra fora, e medido por métrica de negócio, são as duas coisas diferentes ali do formato de um story, certo? Vou dizer que isso é uma coisa que a gente está usando e aprimorando, tem uns dois anos, mais ou menos, que a gente está começando a aplicar essa coisa de aposta estratégica, ele falou de uma imagem do Toledo, mas não é minha, é da Bonira, na verdade, então, vai aparecer aqui, ela tem uma palestra que ela fez do Svan Ketlin, que eu acho que ficou gravada, mas ainda não publicada, uma coisa assim, ficou quase secada. Então, acho que tem uns slides dela que foram publicados, então, depois que quiser, pode procurar também, mas acho que não é difícil achar, ou pergunta pra mim, lá no Quedinho, que eu amo, tá? e essa é a frase, essa frase, estratégia se constrói de fora para dentro, pra não cair no problema que ele falou, dos 90% dos itens que ele está olhando para dentro do próprio umbigo, estratégia se constrói de fora para dentro, tá? A imagem que ele citou é a próxima, que é isso aqui, de novo, foi a Monira que montou, é inspirado nesse livro aqui, da Digital Playbook, Então, o olhar de fora está aqui nessa esquerda, a gente olha, caps diferenciais da concorrência direta e indireta, ou seja, concorre com a Academia de Nascar, ou Netflix, aquelas concorrências indiretas, MyFood, por exemplo, tendências de mercado, ah, tendências artificial, não sei o que, então, e claro, as pessoas, esse é o olhar de fora, claro que você tem também um olhar interno, quais são as suas grandes capacidades internas, ou aquelas coisas que você quer evoluir internamente, certo? Na sua organização. O conjunto dessas duas coisas aqui vão ser suas próximas apostas estratégicas, tá? Então, a gente já aplicou isso talvez nos cinco ou seis clientes no K21, eu, particularmente, apliquei em uma maneira, acho que foi, provavelmente, quem mais aplicou, por isso que ela fez a papadesta e tudo, e realmente, é muito interessante o resultado dessas apostas estratégicas a gente descreve daquele texto que vocês viram ali no slide anterior, certo? E normalmente, isso vai virar, a partir dessas apostas estratégicas, a gente constrói os testes carácticos, quais são as nossas hipóteses, para cada uma daquelas apostas. O conceito de aposta, a gente, a gente vai ler o próximo slide, é o último já, né? Acho que sim. O conceito de aposta, a gente chegou a falar disso e não escreveu, uma das últimas coisas que a gente conversou, é porque, quando você conversa sobre estratégia, quem está lá em cima ou se leva, se eles não entendem isso, a gente tem que educá-los. Na verdade, quando eles estão pedindo por um, está escrito isso, estão pedindo por um roadmap, você escreveu isso ali, Sim, sim. E eu acho que o grande ponto é assim. Quando estão pedindo por um roadmap, espera, quando pedem um roadmap, espera um gunshot, espera algo ali já na linha do terreno. Mas, na verdade, o que eles querem ter é uma clareza, essa frase que está escrita por antes, que é isso. Eu passei aqui, então vou voltar nela só para concluir. Aqui, né? Exato. Que é clareza nas apostas estratégicas para ter segurança do investimento. Por isso que a gente chama de aposta. A gente tem que entender que as decisões desde orçamento, tudo são apostas. Tal como se estivesse, né, diante de uma, você tem o seu patrimônio e você está apostando. Vou botar uma parte do patrimônio em, sei lá, poupança, que é uma coisa mais segura. Uma parte eu vou apostar nisso aqui, que acho que está crescendo. Isso aqui eu vou diminuir um pouco o orçamento. São apostas que eu tenho para o ano que vem. Certo? É a forma que a gente tem que pensar na sua estratégia. É isso. Isso aqui você que virou, né, Alex? Claro. Já estragou o outro. Já estraguei. Fala aí. Propósito. Propósito? Na verdade, é dele. Tá ruim, mas é dele dessa vez, tá? Ah, não ia para fazer. já que você está sem graça, eu falo, ah, na esquerda, é o propósito. Na direita, é o produto. E quando vocês juntam os dois, ah, fica feliz. Muito bem. Você me botou para eu pagar um mico aqui. Ah, que negócio ficou mais legal. Claro que acabou embutido aqui, ficou uma propaganda que eu vou deixar explícito. O treinamento de ACSPO, o treinamento que a gente faz, tem um pouco mais de 200 pessoas no Brasil que tem essa certificação, tá? É um treinamento bem exclusivo, a gente faz a cada dois meses. Isso é um quarto do conteúdo, tá? Tem outras coisas, que inclusive o Zéreo já usou lá na GPS, que a gente também trabalha com cadeia de valor, portfólio, papéis de responsabilidade, enfim. E aí, agora na hora do almoço eu fiz com a Renata lá, ela me ajudou. Falei, pô, então vamos fazer um promo code, já que tem, né? Promo code, quem usar a APS 2023 até depois de amanhã, que é o fim do mês de agosto, tem 15% de desconto na próxima e última turma do ano, que é 7, 8, 90. Tá bom? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Valeu, valeu. Quem quiser acessar a esta palestra, tá aqui o QR Code. Bateu o QR Code, vocês vão ver os slides aí imediatamente no celular de vocês. Tá bom?